Amigo Lute 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 A luta não parou, a vida não vai daqui, a luta não acabou, e nem a terra vai amar, só quando a liberdade raiar, e real, só quando a liberdade raiar. Liberdade, liberdade, eu vou proclamas, Lili, Dona Lili. Liberdade, liberdade, eu vou proclamas, Lili, Dona Lili. O nome dele é Tony Reggae. Eu não estou ouvindo, não é? Dia 3 de dezembro, aqui no Vale dos Leanos, tem eles. André Viena, Tony Reggae e Marjou. André Viena, Tony Reggae e Marjou. Dia 3 de dezembro, eu estarei aqui de volta com o cantor André Viena e também ele, lá no show, a partir da... Meu dia, né, Leandro?